Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, acho que eu vou tocar um som então, né? Fazer essa live e ficar mais... Mais próxima da galera Ah, agora eu vou botar as perguntinhas ali Vamos lá então Você já foi? Tão rica e tão famosa Gostava de eslovar Teve um passado de glória Você se deliciava Mas isso acabou Tá na lona Pra nunca mais voltar Tá na lona Tem sido seu lugar Bem na lona Eu já fui um dos teus caras Há muito tempo atrás Não posso nem lembrar E você pede ajuda Eu quero ajudar Mas minhas mãos estão apadas Tá na lona Pra nunca mais voltar Tá na lona Tem sido seu lugar Bem na lona Um Um Dois Três Quatro Cinco Com as luzes caras Com as luzes caras Com as luzes caras Sete Oito Sete Oito Dez 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 Tá na lona pra não voltar, tá na lona Você jamais sonhou que um dia ia ser tão pobre e tão sozinha Mas o teu tempo voou, você ficou mais velha e a sorte te deixou Tá na lona pra nunca mais voltar Tá na lona, tem sido seu lugar Tá na lona pra nunca mais voltar Vem na lona, tem sido seu lugar Vem na lona Tá 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 na lona Os telefones Inclusive esse aqui do meio, Joaquim, eu acho que ele tá pra baixo ali não, será legal deixar ele mais inclinado ou não? Tipo aquele ali tá pegando bem não? Tá perfeito? Ok, então vamos lá Tocar uma música que o pessoal não tá pedindo que é o... O naquele lugar, né? Naquele lugar que é o meu primeiro disco Eu te deixei ir Fazer uma fogueirinha e ficar, te desabarrar, desabotoar, apontar os meus pés pro céu e os meus cravar na terra Sem ninguém, eu não vou ficar sozinho até encontrar com a lua De onde vem esse clima que faz você ficar na minha e eu na tua Sem ninguém, eu não vou ficar sozinho até encontrar com a lua De onde vem esse clima que faz você ficar na minha e eu na tua Ah, eu te deixei Acontei Naquele lugar Eu balancei Pensei em voltar Mas encontrei Naquele lugar Eu balancei Tudo que eu queria Pra fazer uma fogueirinha e ficar Que desabar Que desabarrar Que desabotoar Que desabotoar Apontar os meus pés pro céu e os meus cravar na terra Sem ninguém Que desabotoar Que desabotoar Que desabotoar Que desabotoar Eu te deixei Que desabotoar Que desabotoar Que desaboto Que desaboto Que desaboto Que desaboto Que desabotoar Que desabotoar Que desabotoar Que desabotoar Que desabotoar E acabam contribuindo com esses outros que escrevem os livros Então colocar comentários verdadeiros no meio de histórias De pessoas que nem viveram aquilo ali Querem falar pra dizer que viveram Eu não achei muita graça não Então acabei não participando ainda de nenhum Respondendo a pergunta de Jefferson Pretendo sim Mas pra quebrar tudo, pra falar a real A real que tem que ser falada e que a galera quer saber Então assim, tem um pessoal já na audiência aí Pedindo um abraço Fábio Saloio Sandrinho de Viamão Pessoal de Curitiba Pessoal que tá fazendo uma campanha pra arrecadar alimentos Em Caxias do Sul A campanha Vírus do Bem Pessoal de Minas A galera da banda No Drive Que são super teus fãs E outras cidades aí Lages, enfim Isso aí Pois é A gente agradece o carinho de todas as cidades Todo o pessoal que tá assistindo aí Estamos tentando Passar alguns instantes com vocês Também pra amenizar um pouco essa situação Que nosso país e o mundo vivem Sem ter uma estimativa de saber quando isso aí vai parar Quando isso aí vai acabar Então é uma tensão violenta que a gente fica Uma vontade de gritar e dizer Pô, quando é que isso aí vai... não adianta Minha voz vai ficar pior ainda se eu gritar Eu tô sentindo que nas lives Minha voz tá totalmente diferente dos shows Porque nos shows eu... Aqui é a esquenta, né? A voz faz toda aquela preocupação, né? No camarim e tal E peço desculpas se a voz não tá saindo exatamente da forma que eu queria Mas tô tentando fazer o melhor possível Eu não tenho feito em nenhuma das lives Eu fiz aquecimento de voz E a gente tá em casa aqui, né? Conversando e brincando E patinando pra frente e pra trás o dia todo Então não tenho me preocupado com isso E sempre na hora que eu tô tocando Eu me lembro, né? Mas é isso aí Agradecer o carinho aí dessa turma toda Que tá nos assistindo E dizer que nossa... Esse é um toque legal que eu queria dar Que a gente tá no YouTube Também queria conversar... Convidar o pessoal, né? Convencer o pessoal Que tá nos assistindo também no Facebook e no Instagram Que a gente tem vários... Vários... Seguidores, né? A entrar no canal do YouTube e se inscrever Essa semana a gente tá preparando pra... Depois da live de sábado Agora, sábado que vem Às 21h A live é às 6h, né? Às 18h Às 6h como todas as lives de sábado Mas às 21h Vai tá subindo todo o meu DVD no YouTube, né? No meu canal do YouTube O Charis Master Oficial Então a gente pede pro pessoal se inscrever lá E... 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 E seguir a gente lá no... E ativar as notificações E ativar as notificações no sininho Pra poder conversar com a gente, né? A gente tá com... Também é uma coisa imediata A hora que a gente fez Não dava muita atenção pra isso Na coisa de... De músico de outra geração, né? E... E daí a gente acaba Não dando muita atenção E daí agora eu fiquei sabendo Através do meu amigo Tel Que a gente chegando em mil A gente pode fazer arrecadações e tal Né? Que a minha intenção seria arrecadar Pra ajudar também Como esse pessoal de Caxias aí tá... Né? Tá tentando ajudar, né? Isso Vai ser... A ação vai ser... Chama Vírus do Bem É uma arrecadação de alimentos Ó, vamos ligar aí pessoal Então em Caxias tá rolando o Vírus do Bem Dia 11 do 4 Em frente ao bar Patrício... São Patrício Bar Isso aí 11 do 4 11 do 4 Tá, então 11 do 4 No sábado depois da nossa live Também que é o dia 11, né? A live é às 6 horas Às 18, né? A gente vai dar mais um toque Daí vai lembrar a galera Que não foi no Vírus do Bem Nesse horário Às 18 horas E daí depois Às 21 Então vai estar subindo Todo o meu DVD ao vivo Gravado na Opinião Com todo o sucesso da minha carreira Mais algumas músicas inéditas Vai estar subindo lá No meu canal Do Charles Master Oficial Canal no YouTube, né? Mais uma vez Lembrando a galera Pra se inscrever lá E tocar o sininho Pra gente conversar E é isso E daí no dia 9 de maio A gente tem no Music Box Brasil A estreia nacional Do meu DVD ao vivo No dia 9 de maio No Music Box Brasil 9 de maio daí, né? Não é 9 de amanhã Amanhã vai faltar um mês Pra a estreia No Music Box Brasil, né? Isso mesmo Tem um pessoal aí Amigo teu que tá te acompanhando também Ah, que legal O Ernestinho E a Dermício Que legal Ernestinho Amigo A nossa amiga Gabi Lá de Shangri-La Opa, Gabi Pessoal de Três Coroas Ribeirão Preto Ah, que legal Panambi Espumoso Louco Trago Pra te ver lá no Porto Trinta Novamente Se Deus quiser isso aí Vamos passar por todos esses lugares de novo Eu e a minha banda Que estávamos prontos agora pra sair Pegar a estrada, né? E infelizmente a gente teve que cancelar, né? Todos os shows que a gente tinha marcados E tenho certeza que depois desse momento aí Além desses todos que foram Que vão ser remarcados Vão vir muito mais, né? Porque parece que a gente se encontrando por aqui Dá mais saudade ainda do que se a gente ficasse ausente O pessoal está querendo saber Se pode tocar algumas músicas chaves Claro Pode dar algumas opções aqui Que eles estão pedindo Aquela música A irmã Meu Maior Defeito Me Deu Bolo Zero Fui mal acostumado Tipo assim me mato Meu amor Se eu fico apaixonado Preciso conquistar Teu amor Aqui no meu quadrado Pensando de falar Quando eu te ver No vidro do meu quadro Eu fico ensaiando O que dizer Você é feita pra mim Completamente assim Assim tem do meu jeito Sim Só sei ouvir que sim E sei que assim é O meu Maior Defeito Meu Maior Defeito Fiquei mais animado Do jeito que você soube Pra mim Eu posso tá errado Mas hoje vai te ver No meu jardim Um tipo assim me mato Acostumado sempre A ouvir que sim Não vou ficar parado Vou lutar por esse amor Até o sim Você é feita pra mim Completamente assim Assim tem do meu jeito Sim Só sei ouvir que sim E sei que esse é O meu Maior Defeito Meu Maior Defeito Meu Maior Defeito Meu Maior Defeito O meu Maior Defeito Meu Maior Defeito Você vai curar Eu sei Meu Maior Defeito Meu Maior Defeito Meu Maior Defeito Eu não sei se tô certo Se tô certo ou se tô errado Eu faço tudo Eu faço tudo E eu te pedindo tudo Eu faço Nesse mundo Eu sou teu Você é você Faça tudo Faça tudo O que quiser Porque eu também vou fazer Eu não sei mais o que fazer Eu já fudei Eu já fudei Mandei tudo No espaço Agora eu só quero paz Me cansei Dessa gente Dessa gente Desse papo furado Eu viajei Com todo mundo Pra ficar descansado Mas nada feito O meu problema Foi sempre você Faça tudo O que quiser Porque eu também vou fazer Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer Eu já fudei Desmasse Plandei tudo Pra um espaço E Agora eu só quero paz 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 Dessa décadas Principalmente as décadas Que a gente pesquisou Pra compor material Anos setenta Anos sessenta Anos oitenta Acho legal os anos noventa Dois mil também E eles querem E eles querem Como é que é o teu processo de criação Se é melodia E letra Se é letra e melodia São curiosos Não tem Não tem Várias pessoas Isso é uma fórmula Que talvez algumas pessoas tenham Sempre fazer uma coisa depois a outra É uma coisa bem Anusitada Às vezes eu faço a melodia Às vezes eu faço a letra Às vezes eu faço a letra e a melodia junto Depende Às vezes eu faço num formato E depois acabo transformando em outro Como é o caso do Naminha Que depois de eu escrever ela Eu transformei ela Convidei o P.A. pra cantar Foi muito legal Ficou Eu era o cara Um tranquilo Não me preocupava nem com isso E nem com aquilo Eu tinha minhas coisas Vivia do meu jeito Sei que todo mundo sempre esconde algum defeito Eu tinha um cachorro Que não apetecia Ele era como o dono Só fazia o que queria Eu era o cara Na minha Eu era o cara Na minha Tudo já tem fim Antes de ter um começo O melhor ainda é tudo aquilo que eu conheci Eu não gosto de mentira Acho magro de bobagem Prefiro não o tempo Mas me vi na realidade Eu fico acordado E tive a impressão Que quase todo mundo anda a volta sem noção Eu era o cara Na minha Eu era o cara Na minha Eu já perdi o medo do que pode acontecer Agora eu acordo E já sei o que fazer Eu não fico preocupado Já pensei em tudo Abro os meus olhos E vejo no escuro Eu encontro os automóveis Que passam na minha rua Sento na calçada Vivo no mundo da lua Caiu uma estrela Comecei a pensar Hoje é o meu dia Acho que tudo vai mudar Eu era o cara Na minha Eu era o cara Na minha Eu é o cara da minha Então deixa eu ficar na minha Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero Eu sei pra onde vou e se eu não posso ser o que eu quero Eu sei que é só porque eu sei, não consigo entender o que eu quero Falar o jeito que eu falo e não ser julgado E quando eu dou minha opinião, mentir um palmo Eles me amam o corpo pela tatuagem que tenho no meu corpo O jeito que vivo, o jeito que vivo, sentindo o meu sono Só cuido da minha vida, assim que eu sou Eu era o cara da minha Eu era o cara da minha Então, na minha, na verdade, a música que ela saiu primeiramente no outro formato Depois comecei a cantar ela em balo mais rap, assim E daí a gente misturou tudo, eu convidei o Pia também pra gente lapidar ela finalmente E fizemos uma gravação super legal dela Tem até no YouTube o clipe do Naminha, que é muito legal E a gente passa pela cidade de Porto Alegre, no caminhão É, tá no YouTube, no meu canal, inclusive Tem o Charles Master na minha, no canal O Charles Master oficial do YouTube, muito legal esse clipe aí Do Jeff Ferreira, né? Nosso amigo Jeff Ferreira, que também fez o DVD O famoso DVD O pessoal tá querendo saber se tu tinha contato com o Bebeco Garcia, Charles Tinha, claro que sim Como é que era tua relação com ele? Era muito legal, o Bebeco era um cara que tinha muito carinho por nós do TNT Porque nós tocavamos rock A gente fez parte do mesmo cast da gravadora Eles eram de uma geração à frente, eram mais velhos do que nós Não tínhamos uma amizade muito acirrada por isso, né? A gente ainda era muito molequinho, muito ingênuo E eles já eram os roqueiros mais velhos, assim, né? Quando a gente foi pra São Paulo Pra gravar, pra fazer as histórias A gente se encontrava direto lá no Gandaia Hotel Que a gente chama, que era o Gandaia, né? E a gente ficava todo cast da gravadora E eles sempre, nunca hesitaram em nos dedicar muito carinho, assim O pessoal dos garotos, o Quindinho, o Bebeco, toda essa turma E daí, o Justino, né? Essa galera aí dos garotos, sabe? E daí, depois eu encontrava o Bebeco na casa do Egisto Que o Egisto tocou na banda nele, depois do Bando de Ciganos, né? Aqui, depois que acabou os garotos, né? Bebeco Garcia, Bando de Ciganos E daí, como eu faço e faço, inclusive na minha O Egisto assina junto comigo e com o Pia E a gente, eventualmente, tava tocando, tentando, acabando Rolando algum som e encontrava com o Bebeco na casa do Egisto Mais direto, mais recentemente aqui, né? Dos anos 2000, né? O Gi Petroni nasceu Querido amigo, pergunta Oh, Gi Petroni Aí, ó, Charles, das músicas gravadas, TNT e solo Qual composta mais rápida, tipo, saiu e tá pronto E qual demorou mais? Cara, que demorou mais eu não me lembro Tinha umas coisas muito engraçadas, assim, que era tipo a gravadora Eu mandava, ó, daqui a um mês vocês tem que fazer um disco, né? E daí a gente começava, tinha um monte de coisas que a gente escrevia Às vezes eu escrevia e não acabava E daí quando os caras mandavam essa correspondência Que vinha um telegrama, né? Um telegrama, assim, na caixinha de correspondência Que ia dizer, ó, em 30 dias vocês vão estar embarcando Vão ser mandados pra vocês os PTAs Pra vocês embarcar pra cá, pra São Paulo, pro Rio, né? Conforme eles designassem qual estúdio que nós usaríamos Pra fazer a captação, a gravação do álbum, né? E aí eu pirava, né? Então, tinha algumas músicas que demoravam mais Outras demoravam menos Mas a mais rápida, que eu me lembro Que eu sentei no... Era aqueles telefones ainda de... Molecada que tá assistindo, não imagina, né? Mas tinha aqueles telefones de disco, né? Aqueles de... E eu sentei no... Tinha na sala da casa dos meus pais Lá onde a gente compôs Lá no Condomínio Eletra, no Bonfim Onde a gente compôs mais... A grande parte desse repertório do TNT Tanto eu com o Flávio, como eu com o Tchê E eu sozinho também, né? Que foi um local muito... Que eu guardo com muito carinho, assim Que foi lá dentro daquelas paredes lá Que grande parte desse material aí foi gerado Eu sentei assim do lado do telefone E tinha um cartão no lápis Eu vi isso em ponta, bem pequenininho Aqueles tocos, assim, né? Que vão ficando, vão ficando todo mundo Só usei aí na hora que precisa ali Pra anotar um telefone Que na época não ficava registrado, né? E daí eu escrevi a Entra Nessa inteira Num cartão de visitas Era um cartão que tava ali em cima Nem sei de que era o cartão Mas escrevia a música inteira também Não precisava muito papel Pra escrever a música como a Entra Nessa Mas aí eu escrevi com uma letra bem miudinha Com aquele toquinho, aquele lápis sem ponta Assim, saiu toda a Entra Nessa inteirinha, né? Praticamente inteira E aí a noite o Flávio foi como de praxe lá em casa E a gente deu uma lapidada nela, assim Algumas coisas, algum arranjo da métrica E alguma coisa das estrofes e refrões Onde entraria cada coisa Aí o Flávio veio com aquela ideia também De fazer aquela bateria Iniciar com aquela coisa tribal Que o Jóts adorou Aí foi uma música mais rápida Com certeza entrar nessa Foi uma das primeiras músicas que Colocou o Tenita na rua, né? Que divulgou o nosso trabalho Assim, de forma mais Mais direta, assim, pra galera Foi um grande sucesso na época E também foi a música do Rá Grande do Sul Era carro-chefe lá Antes da gente gravar os primeiros LPs Então, né? E os nossos contratos pra gravar os LPs Se devem a aula também, né? O pessoal da gravadora ficou apaixonado Porque naquela época eu era baixinho E eu tinha um baita baixo Grande escala longa, assim Parecia uma cruz Aí os caras viram um gigantinho Naquela época nós estávamos carecas Era muito engraçado Era uma cruz careca Assim, os caras falaram Não, essa música aí Tem que estar no Rá Grande do Sul, né? Então foi uma música que nos Possibilitou também O contrato pros três LPs Que a gente veio gravar Depois que vocês conhecem Que é o Das Flores Aquele primeiro Depois o Prateado O segundo, o número dois Daquem a gente chama E o terceiro Que é o Noite Vem, Noite Vai Todas as noites Pergunto mais E quando eu acordo Quero mais Vem pra ficar comigo Com o Noite Vem, Noite Vai Quero ficar contigo Pra ir me buscar Noite Vem, Noite Vai Noite Vem, Noite Vai Eu vou bem Como vai Uma coisa assim, né? A música que deu o nome Que é uma das músicas Do terceiro disco Noite Vem, Noite Vai Noite Vem, Noite Vai Alegre Pessoal A Luli pediu um abraço Ah, um abraço bem apertado Pra Luli Panambi Canoas Florianópolis Sapucaia Carazinho Nosso vizinho Marcos Que tá lá em Xangri Lá curtindo Boa Marquinha, eu tô Gravataí Ricardo Baiuca Pediu um abraço E a Carmen não pediu? A Carmen, ah A Carmen Tapes Pessoal, vem Tapes Vamos lá, se essa Carmen São Miguel do Oeste Santa Catarina Ah, que legal Sananduva Alegreja E temos alguns pedidos De música Do tipo Ana Banana Tem que mandar um abraço Também pro nome pra Zara Gerselena É Pra Marta Pra toda a turma lá Pedidos de música São da seguinte Maneira aí Só faltou a Clarice E a cachorrada Da família Agora vai pra eles também Ana Banana Irmã Alazão Se Virar Velho Lugar Tem muita coisa Você que me faz tão bem Você que é o meu par Você que tem o meu amor Todo dia Todo dia É tão difícil Entender Ainda mais difícil Explicar É algo lá Do além É lá no lar Tudo de lá é Agora é só eu E você Eu não encontrei Ao te achar Só esqueci E lembrar Tudo que eu tinha Hoje eu sou só E você Com você é que eu Quero ficar Eu não desisto De te ter Isso é o que me faz pensar É eu sei Que tem A ver Alguém Eu fui feito Pra você Você foi feita Pra me amar Você que me Faz tão bem Você que é O meu par Você que tem Meu amor Todo dia É tão difícil Entender É ainda mais difícil Explicar É algo lá Do além É lá no lar Tudo de lá Agora é só eu E você Eu não encontrei Ao te achar Só esqueci De lembrar Tudo que tinha E hoje eu sou só De você Se você é que eu Quero ficar Eu não desisto De te ter Isso é o que me Faz pensar É Eu sei Que tem A ver Alto clima Eu fui feito Pra você Você foi feita Pra me amar É Eu sei Que tem A ver Alto clima Eu fui feito Pra você Você foi feita Pra me amar Você De mim Faz tão bem Quero mandar um beijo Agora pra Beth Então Que entrou Nesse momento Elizabeth Balutin Bortoli Um beijo Beth Pra toda turma De Veranópolis Também Turma da terra O pessoal Tá com uma dúvida Charlles Olha a dúvida Por que tu não tocas Mais baixo nos teus Shows solo Bom Quando Eu nunca Compus no baixo Eu tocava baixo Na verdade Do TNT Porque Na verdade Tinha dois Guitaristas Melhores do que eu Pra tocar guitarra E na verdade Eu tocava guitarra Então Como a gente não tinha Bachista na época Eu cantei E comecei a tocar baixo Mas as músicas Do TNT E da minha carreira solo Eu sempre compus No instrumento De seis oitavas Seis cordas Então Quando eu comecei A fazer a minha carreira solo Eu comecei a curtir Tocar com os baixistas Me acompanhando E fazer Aquela coisa Aquele instrumento Que eu tinha mais Contato pra compor Que é o violão E a itá E aí eu tive o privilégio De ter ótimos baixistas Na minha Na minha banda Sempre E nunca precisei Tocar baixo Hoje já Alguns anos comigo Produziu comigo Produziu comigo O Ninguém é Perfeito Renato Bujeico Todo mundo Conhece Também o Ao Vivo Charles Master O CD e o DVD A gente fez junto Eu e o Bujeico A produção dele E é um privilégio Poder tocar Com a banda Que me acompanha hoje Com o Bujeico Com o Vini Silveira Com o Juan Essa rapaziada Aí Né O João Maldonado Que até pouco tempo Também tocou Piano comigo É um privilégio Que era um TNT Também É um privilégio Poder Poder tocar Com essa galera E até hoje Ter eles como Meus parceiros Galera que tem assistido Nossos shows Tem visto Que a gente está Reproduzindo Tocando as músicas Que eu venho fazendo Toda a minha Minha carreira musical De uma forma muito legal O pessoal não hesita Em nos contatar Depois do show No camarim Tirar foto E toda aquela história Que rola depois Mandando mensagem Para a gente Comprando CD Ou DVD Então A gente sabe Que está fazendo Um bom trabalho E acho que O time que está ganhando Não se mexe Eu levei um tempo Para formatar E para formar Esse time Então Estou curtindo bastante Mas confesso Que eu comprei um baixo Sim Eu comprei um baixo Agora no verão Para dar uma brincada Em casa E para ficar tocando E tenho tocado baixo Como nunca Em casa Em casa Não ao vivo Ao vivo Eu deixo com Sir Renato Mugeico Está excelente E o Laeto Já está perguntando Se tu aprendeu Conseguiu Aprendeu a tocar Acordeon Ah sim Eu aprendi Aprendi Foi muito legal Eu vi aquele monte Eu vi aquele monte De bolinha Apreta Eu dizia Porra Como é que Os caras conseguem Aí eu entrei Numa aula de acordeon Comprei um acordeon Comprei dois Comprei três Agora não tem mais nenhum Também Acabei substituindo Por outros instrumentos Porque na verdade Eu tinha que tocar mais E compor mais Mas eu peguei Amanhã assim Pá Acho que um instrumento Muito lindo Um dos instrumentos Mais Mais Lindos para mim Inclusive eu fiz muita questão De gravar Querência Amada No Ninguém é Perfeito Tem uma versão Autorizada lá Pelo pessoal Pela fundação Do Teixeirinha Que a gente gravou E daí autorizou Com eles Claro Pagou os direitos Para conseguir fazer A tiragem Que a gente queria Do Ninguém é Perfeito E tem Querência Amada Que é uma música Que foi muito legal Eu ter colocado Tem um acordeon Muito bonito Nela E pretendo gravar Mais sons Com a galera Do acordeon Com a galera Da gauchada Com o Zé Mendes Júnior Que eu era Muito fã Desde criança O pessoal perguntava Qual foi a primeira música Que você gostou A primeira música Que eu gostei Foi para Pedro Do José Mendes Quando eu era moleque Era música estourada O cara era enorme Perdeu a vida Num acidente De carro Voltando de Rio Grande De um show O José Mendes Júnior O José Mendes E o José Mendes Júnior Que é o filho dele Eu tenho o privilégio Hoje de ser amigo dele Ele tem uma história Também com a música gaúcha Embora ele seja Curta rock Ele tem uma No sangue Aquela coisa do pai dele O meu primeiro ídolo Foi o pai do Júnior Do José Mendes Júnior Que era o José Mendes E depois eu já Já chutei o pau da barraca E passei para o Elvis De uma capa do Elvis Com tanto petão Eu disse Pá, que legal essa capa Para vocês verem Como capa vem de disco Eu era uma criança Curtia coisa E estava na Galeria Chaves Esperando um disco E quando eu vi Aquele compacto do Elvis Eu me atirei nele E aí foi o meu segundo ídolo Que coisa abrupta O José Mendes O José Mendes E depois o Elvis direto Que passagem O pessoal de Uruguaiana Também curtindo a nossa live Curitiba O Guima O Itajaí O pessoal de Cidreira Onde eu moro O Imbé Também Johnny Ocean Ah, que legal O Johnny Nossos amigos E o pessoal tem pedido Algumas músicas Deus Quis Muito Cuidado A Cigana Nesse momento A gente chega a 5 milhões de seguidores Do Charles Master Só no Instagram Vamos fazer então Uma saideira Convidar o pessoal Para se inscrever Lá no canal Do Youtube Charles Master Oficial Que vai A gente chega em Ninho A gente consegue Fazer uma ação bacana Para ajudar uma galera Então o pessoal se inscreve Toca o sininho Ativa o sininho Lá para a gente poder falar E a gente espera Todo mundo lá No Youtube Já no sábado Agora Às 18 horas Às 6 horas Pessoal que puder Nos assistir por lá Já no sábado É legal A live vai ser Nos três canais Continua sendo Nos três Mas lá No Youtube Sábado Depois do Depois do Da live O pessoal já vai poder Assistir às 9 Às 21 horas Já vai poder Já vai poder Assistir o As músicas do DVD Isso As músicas do DVD Que vão estar Todas baixadas lá Mais ou menos um mês Antes de estar No Xbox Brasil E daí eu vou Entrar ao vivo Lá às 9 e 30 Eu acho que é 9 ou 9 e 30 E às 9 Que a gente vai colocar Que vão subir As músicas às 9 E às 9 e 30 Eu vou fazer uma livezinha Só pelo Só pelo Youtube Mais uma livezinha Pelo Youtube No sábado Que é pra gente Ir batendo papo E falando sobre As músicas do DVD Só pra falar Sobre as músicas Que vão estar subindo No sábado Às 6 horas Eu vou estar Nas três plataformas No Youtube No Instagram E no Facebook Às 6 horas E depois Às 9 horas Vai Durante a live E depois O pessoal Que está gerenciando Essa plataforma Pra mim Vai subir As músicas do DVD E eu vou fazer Às 9 e 30 Mais uma live Só de bate-papo Com a galera Que estiver assistindo Que estiver no canal E estiver ativado Exclusivo no Youtube Exclusivo só no Youtube No sábado Às 9 e 30 E às 8 horas Sábado Nas três Panta-fagas Vamos fazer então Um beijo amor Para encerrar Hoje aqui Nosso bate-papo Foi um prazer Estar com vocês Espero que tudo melhore O quanto antes Mas sábado A gente está aí de volta Para todos esses eventos Que conversamos então Beijo no coração De todos Muita sorte Cuidem-se Fiquem em casa Ao máximo possível Vamos arrumar coisas Para fazer Se vocês fizerem lives Em casa Seja lá Fazendo o que for Não hesitem Em me convidar também Que eu também preciso Passar o tempo Assim com vocês Vamos lá então Beijo Valeu Eu acho que isso Que é uma tua voz Veja amor Por quanto tempo Você me enganou Meu coração Não conhecia a dor Não sei se eu vou me curar Veja só Por quanto tempo Ela me enganou Jurou me amar Depois me abandonou Preciso te encontrar Eu vivo agora Ai te vou me curar Já esqueci Que não fui eu que errei E ainda Não tô me espalhando Por aí Que eu mudei Veja só Por quanto tempo Ela me enganou Jurou me amar, depois me abandonou Preciso te encontrar Eu vivo agora a te procurar Já esqueci que não fui eu que errei E ainda rondam espalhando por aí Que eu mudei Se inscreva no canal Eu vivo agora a te procurar É, eu vivo agora a te procurar Já esqueci que não fui eu que errei E ainda rondam espalhando por aí Que eu mudei Eu vivo agora a te procurar Eu vivo agora a te procurar Seguimos agora com uma musiquinha para encerrar esta noitada de live Somente no YouTube Como sempre, a gente permanece no canal do YouTube Fazendo mais uma depois que acaba aqui pelo Instagram e pelo Facebook Em todos? Ah, beleza Hoje quem tá se puxando então? Em todos? Melhor ainda Valeu Obrigado